Olá queridos alunos chegamos ao módulo 7 esse era o módulo que virava a chave onde a galera se apavorava que vinha muita coisa estranha muita coisa diferente e meu tá louco a galera chegava aqui era uma coisa toda era stop loss era back test era stress test o cara ficava estressado índice sharp índice trader e isso impactava horrores na prova do cara porque eram as últimas questões o cara tava cansado então o que que a Anbima fez deu uma aliviada deu uma aliviada uma aliviada primeiro o que que ela fez ela colocou mais conteúdo desse módulo mas diminuiu o peso então veio pra cá estatística que antigamente era do módulo de economia e finanças veio pra cá porque tem tudo a ver com risco e diminuiu o peso esse módulo aqui ele pode cair de 6 a no máximo 12 questões de prova tá então esperamos sempre aqui ó em torno aqui da média ali um pouco menos que a média até oito nove vou botar aqui nove questões que nove questões é a mediana é bacana nove questões aqui que a gente espera nesse modo o que que vem nesse modo vem toda a parte estatística que não cair aqui entra aqui então entra tudo é variância desvio padrão média correlação com variância e toda a parte de risco que aí nós vamos falar em risco sistemático risco de mercado risco de crédito risco puxa uma certa da parte risco aqui então é um módulo bem legal bem bacana bem importante seu trabalho bem extensãozinho também tá mas é pra fechar com chave de ouro você já tá no módulo 7 meu amigo não é agora que você vai desistir vambora forçar tamo junto então dá o play e começamos o módulo 7